Amém, gente. Pode sentar. Ai, é depois dessa apresentação, fica difícil, né? Amém, gente. Realmente, né, tem um tempinho que eu não prego aqui. E a palavra que eu vou trazer hoje, Deus já tem falado comigo já tem bastante tempo, né? Vocês vão entender durante a mensagem aí. E o tema da palavra, né, os meninos vão colocar já já, é o memorial e o tempo. Não sei quem sabe o que significa memorial, né? Quando a gente fala memorial, o que a gente pensa? E como de costume, né, eu sempre trago uma referência no dicionário, né? Eu pesquiso na internet pra saber o significado da palavra. O que significa memorial? Relativo à memória, né, lembrança, digno de ser lembrado. Uma coisa memorável. Então, memorial é algo que você marca, de certa forma, né? Um marco ali. E os memoriais, então, eles são rapidão, tá, gente? Não é aula de história, não, tá? Pode ficar tranquilo, rapidão. Só a introdução da palavra. São espaços, né, ou monumentos que devem ser homenageados, lembrados e devem ser preservados na nossa memória. E aí, né, vocês podem lembrar, por exemplo, um exemplo, assim, o memorial do holocausto. Que foi uma coisa, né, que aconteceu há muitos anos atrás. Não sei, né, quem sabe, mas acho que todo mundo conhece, né, a história. Durante o holocausto, os judeus, né, não só os judeus, mas principalmente os judeus, eles foram perseguidos pelos nazis. Então, milhares de judeus foram mortos, né, foi um genocídio. E aí, criaram esse memorial do holocausto pra homenagear essas vítimas, né, e no caso desse memorial, era pra justamente nunca mais acontecer. Foi um marco, mas um marco que não deveria acontecer, né, nunca mais. Então, a gente entende que o memorial é um lugar de memória, né, é um marco, que ele pode transmitir uma mensagem. Assim como esse exemplo que eu dei, um exemplo muito triste, que não deve se repetir, existe memoriais na Bíblia, por exemplo, que deve se repetir. E aí, eu queria lembrar, né, muitas pessoas já conhecem, mas eu queria lembrar com vocês a história de Josué. Essa palavra, eu fui dar escolinha pras crianças e falou sobre, não era o tempo específico da aulinha, mas citou esse versículo. E isso ficou na minha cabeça até hoje, né, quando eu fui preparar, durante a semana, quando eu fui preparar a palavra. E eu entendi que eu devia trazer essa palavra. E aí, gente, pra quem não sabe, resumindo, 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 quem quiser entender a história de Moisés, Josué, né, o povo no Egito, vai ler lá a parte de Êxodo, vocês podem ler. Mas eu vou resumir, tá? Então, Moisés, ele foi responsável por livrar, né, ele, como fala? Como fala a palavra? Libertar, libertar o povo de Israel, né? Então, teve as dez pragas, aquela história, tá? As dez pragas e tudo mais. Então, Moisés, ele foi conduzido, né, ali pelo deserto durante 40 anos pra libertar o povo. Combinado? Beleza. Nisso, Moisés morreu e Josué ficou com a responsabilidade de levar o povo pra terra prometida. A terra que Deus, ele tinha falado lá no início, que era Canaã. Todo mundo conhece essa história. E aí, quando Josué começou a conduzir o povo, né, teve vários obstáculos. Um dos obstáculos foi o rio Jordão. Acho que todo mundo também já conhece essa parte da história. Mas essa parte que eu quero que a gente leia. Eu não li tudo, né, porque ia ficar muito grande. A gente vai abrir lá em Josué 4, do versículo 1 ao 7. Nós vamos ler só essa parte mesmo, da travessia do rio Jordão, que fala um pouco do memorial, tá? Vamos lá, então. Josué 4, a partir do versículo 1. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhe 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficavam parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolheram dentro dos israelitas, um de cada tribo, e lhes disse, Passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem, o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Então eu quero focar nessa parte, né? Então quando o povo foi atravessar o rio Jordão, o rio ele se abriu, o povo conseguiu atravessar em solo seco, e aí Deus pediu para que eles separassem 12 pedras daquele lugar. E aí aquelas 12 pedras representariam aquilo que tinha acontecido, o milagre do Senhor. E aí gente, o que Deus falou muito comigo? Cara, eles tinham uma missão, né? Que era conquistar a terra prometida, né? Canaã. Parece tão insignificante, tipo, gente, eu quero conquistar a terra. Já passou mais de 40 anos, o povo está, de certa forma, sofrendo, ansioso para conquistar a terra, querendo chegar lá no Canaã logo. E aí Deus pede para juntar 12 pedras para fazer esse memorial. Parece um passo insignificante diante de toda uma missão, né? De chegar naquela terra que Deus tinha prometido para eles há muito tempo atrás. Só que, o que acontece? Deus, ele não queria que, além da preparação de 40 anos, né? Que Deus, ele fez o povo, ele se preparar durante 40 anos para entrar na terra prometida. Esse símbolo, né? De juntar essas 12 pedras e criar um memorial, era como se Deus estivesse lembrando o povo. Olha, antes de vocês entrarem naquilo que eu prometi para vocês, eu quero que vocês se lembrem de tudo aquilo que eu fiz. Eu quero que vocês se lembrem, principalmente, né? No caso específico desse versículo, das 12 pedras. Daquilo que eu fiz com vocês agora, no Rio Jordão, que foi separar o rio, vocês conseguiam atravessar em solo seco. E eu trouxe, né? Para a nossa vida, muitas vezes a gente quer conquistar algo, muitas vezes a gente tem uma promessa do Senhor, muitas vezes a gente quer conquistar o emprego, conquistar um casamento, uma namorada, uma vida profissional estável e muito bom, né? Ótimo isso. Mas muitas vezes a gente fica tão focado na missão que a gente esquece de tudo aquilo que Deus já fez durante a missão, durante o processo e de quem é o dono da missão. Então, é como se esse memorial trouxesse para as pessoas, olha, o foco é em mim, é de Deus, né? O foco é no Senhor e não na missão em si, mas naquele que é dono da missão. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo explicar? Amém? Então, esse memorial que foi construído, ali parecia um passo talvez insignificante, mas na verdade o Senhor queria que eles lembrassem do milagre que o Senhor tinha feito, né? Daquilo que o Senhor já tinha prometido para eles e o Senhor estava cumprindo aquilo. E o memorial não ia ser lido, né? Não ia ser visto só por aquelas pessoas que vivenciaram aquele milagre. Mas a ideia justamente, assim como o memorial do holocausto, assim como outros memoriais que a gente tem, inclusive no Brasil, a ideia realmente transmitiu a mensagem. E qual que era a mensagem? Deus foi fiel e Deus fez um milagre através da vida daquele povo. E muitas vezes, gente, o excesso de atividades, né? O, essa, esse, correr atrás, né? Muitas vezes do vento, mas ou de coisas legítimas, nos fazem perder esse foco de, cara, eu preciso chegar ali, mas eu preciso construir algo para chegar ali. Eu preciso construir memoriais diante do Senhor. Eu preciso construir experiências, memórias diante do Senhor. Como eu disse, o significado de memorial, né? Algo memorável, memória, tem a ver com memória, tem a ver com, é digno de ser lembrado. E mais pra frente eu vou trazer uma outra mensagem. Quantas experiências nós tivemos com o Senhor durante toda a nossa vida? Mesmo aquelas pessoas que não conheceram o Senhor na infância, Mesmo aquelas pessoas que acabaram de conhecer o Senhor, Quando a gente para pra pensar quantas coisas o Senhor tem feito por nós, na nossa família, As pessoas que o Senhor levantou, né? Durante toda a nossa caminhada, sendo cristã ou não, Esses memoriais foram construídos não somente por nós, Mas muitas vezes foram construídos também ao lado de outras pessoas. E essas doze pedras, né? Essas doze pedras que foram tiradas do Rio Jordão, Foram um lembrete daquilo que Deus tinha feito, Mas quais são as pedras que nós levantamos diante do Senhor? Quais são os memoriais que nós temos levantado diante do Senhor Durante toda a nossa caminhada? E quais os memoriais que a gente pode levantar? Porque agora, né? O tempo passado já foi. Não tem como a gente voltar atrás, não tem como a gente fazer de novo. Acabou. Passou. Agora, a gente tem que entender o que a gente vai construir diante do Senhor agora. Quais pedras devem ser lembradas? Quais pedras é digna de ser lembrada? Deve ser memorável. Qual memorial eu tenho construído diante do Senhor? O que vai ser lido? Assim como no versículo fala, né? Aqui no versículo 6, fala, No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem O que que os nossos filhos vão ler da nossa vida? O que que os seus amigos estão lendo da sua vida? O que os seus amigos estão vendo Daquilo que você construiu durante toda a sua caminhada? Não só de forma espiritual, Mas de forma da gente como um todo, Ser humano como um todo, Da nossa vida profissional, Dos nossos relacionamentos, Da nossa vida espiritual com Deus também. E quando a gente reconta, né? As histórias que Jesus fez por nós, Quando a gente passa a lembrar De tudo aquilo que o Senhor fez por nós, né? Das experiências que a gente teve, Dos livramentos que a gente nem sabe que a gente passou, A gente fica tão grato, Gera um sentimento tão forte de gratidão, Do tipo, gente, eu não merecia, Mas o Senhor me ama. Eu não merecia, mas o Senhor é bom. Olha o que o Senhor fez durante toda a minha caminhada, Me livrou disso. Ou não, às vezes você foi a pessoa que passou por momentos muito difíceis, Mas eu tenho certeza, Quando a gente traz a memória, Muitas coisas o Senhor fez. E muitas das coisas você nem sabe aquilo que o Senhor fez. E esse é o tema, o memorial. E aí eu queria trazer, né? A segunda, que tem uma coisa que se interliga com a outra, No final vocês vão entender. O memorial foi isso que a gente entendeu agora. E o tempo. E essa parte, né? Dessa minha palavra, É um pouco mais reflexiva, né? Eu já quero avisar que não vai ser nada De conhecimento, De doutrina, né? Nós vamos sair aqui, ó, super dotados na palavra do Senhor. Não é isso. É algo que o Senhor ministrou no meu coração de forma muito pessoal. E eu quero compartilhar de forma bem Pessoal mesmo, aquilo que o Senhor tem falado comigo, já tem um tempo. E eu queria que a gente lembrasse da história de José. José, né? Eu também vou, um resumo, Pra quem quiser entender um pouquinho da história de José, vai lá na Bíblia e lê. José foi o irmão caçula de onze irmãos, tá? Todo mundo conhece a história de José. José era o preferido, né? Do pai dele. E ele tinha muitos sonhos. E um dos sonhos, né? Nos sonhos dele, ele sempre estava numa posição de destaque. E os irmãos ficavam com inveja dele, né? Então, gente, meu irmão tá se achando. Meu irmão tá ali, ó. Vinícius tá se achando ali, que ele teve um sonho, se achando. E eu tô me curvando a ele. E o sonho de José era desse tipo. Ele compartilhava com os irmãos dele. E os irmãos dele ficavam, né? Com muita inveja. Enfim. E aí, venderam José como escravo. Todo mundo já conhece essa história. Então, José, ele iniciou a vida dele, né? Depois de tudo isso que ele passou e tudo mais. José iniciou a vida dele como escravo. E terminou como governador do Egito. Deus, né? Teve todo um processo aí. E José terminou a vida dele como governador do Egito. E aí, nesse período, né? O povo tava passando por dificuldades. Os irmãos de José precisavam de uma... De uma ajuda, né? Precisavam de ajuda ali. E foram atrás do governador. Quando chegaram lá, o governador era o irmão deles. Que eles já tinham mandado embora há muito tempo. E naquele momento, né? Eles se perdoam, né? Eles se encontram, se perdoam. E vivem a família de novo. E por que eu trouxe essa história? É uma perspectiva que talvez não seja aquilo que tá de fato na Bíblia. No sentido, assim, literal. Mas quanto tempo os irmãos de José perderam? Em todo esse processo que José passou, né? Então, José, ele foi vendido como escravo. Ele, né? Foi preso. Ele passou por muitas dificuldades. Depois, né? Teve ascensão. Os irmãos de José não tiveram a oportunidade de viver com José durante todo esse tempo. Eles perderam tempo, né? E, gente, não é falar, ah, eles deviam ter feito isso, aquilo. Não é isso. Porque, né? Glória a Deus. Porque a gente tem a história de José pra ser testemunho, exemplo, né? Não é isso. Mas é só essa perspectiva de, cara, por causa de uma, né? De inveja. Os irmãos de José perderam tantos anos da vida de José. Tantas coisas que eles poderiam vivenciar em comunidade, em família. Os irmãos de José não conseguiram visualizar. E José também não teve essa oportunidade de viver com a família dele. E quando a gente se lembra, né? Agora trazendo pra nossa realidade. Quando a gente se lembra de tudo aquilo que nós vivemos. De tudo aquilo que nós fazemos. De tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Eu quero que a gente se lembre agora mesmo. Dos nossos encontros familiares. De toda a nossa caminhada aí. Dos almoços de família. Da sua tia. Do seu tio. Dos eventos da igreja. Quantas coisas nós fizemos. Coisas boas e coisas ruins. Quando a gente para pra lembrar, tem muitas coisas ruins. Mas quantas coisas nós fizemos durante toda a nossa caminhada. Que é digno de ser lembrado. E outras vão jogar no mar do esquecimento. Acabou. E eu sou uma pessoa muito nostálgica. Volto e meio o Senhor me traz a memória. Tudo aquilo que eu vivi com Ele. Eu acho que é uma forma mesmo de lembrar da fidelidade. Que isso pode acontecer de novo. Aquele milagre que Deus fez um dia. Ele vai fazer de novo se Ele quiser. E com esse sentimento de, nossa, quantas coisas eu vivi. Veio também o sentimento de, nossa, eu podia ter feito mais. Eu podia ter aproveitado mais. Eu podia ter passado mais tempo com minha família. Eu podia ter passado mais tempo com meus irmãos. Eu podia ter vivido aquela experiência com aquela pessoa. Sabe aquele sentimento de, poxa, eu podia ter feito mais. Sabe, eu podia ter, nossa, eu podia ter feito aquilo. Eu não devia ter deixado aquela pessoa de lado. E já tem um tempo que eu tenho pensado sobre isso. Eu disse que é uma reflexão pessoal. Porque, né, isso tudo começou quando eu perdi minha tia. Né. Quando eu perdi minha tia. Isso veio como se fosse um... Cara, as coisas passam. As pessoas podem ir. A gente pode não ter mais aquela pessoa perto da gente. As coisas podem passar. E o que eu fiz durante toda a minha vida. Né. Se eu aproveitei o suficiente. Depois veio a perda da Laurinha. Né. Todo mundo conhece. Laurinha sempre foi uma pessoa muito próxima da minha família. Acabou. Passou. Tudo que eu vivi com ela. Não volta mais. O tempo que eu tive... As oportunidades que eu tive com ela. Já não tenho mais. Eu aproveitei o suficiente. Eu fiz o suficiente. Eu podia ter feito mais. E por último, né. É... Muitas pessoas sabem. Mas, meu pai descobriu, né. Uma doença. A mesma doença que levou a minha tia. Pouco tempo atrás. E quando a gente descobriu isso. Eu pensei, gente. Será que meu pai também vai morrer? Será que eu não vou ter tempo mais com meu pai? E eu comecei a lembrar de tudo aquilo que meu pai já tinha feito por mim. Né. Meu pai é um pai maravilhoso. Todas as memórias boas, né. Todos os cuidados dele. E as coisas podem acabar. Né. O tempo passa. E... Será que a gente tem aproveitado as pessoas? Será que a gente tem aproveitado o presente? E de todas as experiências, né. Que foram seguidas, né. Minha tia, Laurinha, meu pai. Foram experiências seguidas, né. Que, né. Minha família, enfim. Algumas pessoas viveram junto comigo. O quão palpável foi tudo isso. Né. De pensar. A vida realmente é um sopro. A vida realmente é um sopro. Às vezes a gente não tem noção disso. E a gente não tem. Porque acaba que esse culto a gente passa uma semana e... Acabou. Vive a vida do jeito que quer. E às vezes pensa, né. Não tem consequência. Se tiver depois eu dou um jeito. E... O que... É... É... Como que eu posso dizer? O presente, né. Ele de verdade é um presente. O presente é um tesouro que não deve ser escondido. Sabe? É um presente que... Não é aquele tesouro que a gente vê no filme que a gente tem que procurar com pistas, sabe? Indiana Jones, pra quem já viu, que vai pistas ali. Você descobre uma coisa, descobre outra. Não. O presente, ele é um tesouro que deve ser vivido de forma real. O mais presente que a gente consegue. E, né. E eu tenho a tendência de quando tô passando por momentos difíceis, né. É fugir daquela situação justamente pra não sofrer. Só que quando a gente foge, a gente também foge daquela situação, a gente se distancia daquelas pessoas também, que estão passando por aquela situação. E aí, às vezes não tem mais tempo. Você se distanciou tanto, porque você não queria sofrer, porque tava muito difícil. E às vezes não tem mais tempo. O tempo passou. A gente precisa aproveitar aquilo que a gente tem hoje. Nosso tempo. Hoje. É tão clichê essa palavra, gente. É tão... Sabe? Uma coisa que todo mundo fala. Mas que o Senhor trouxe pra mim de diversas formas. Né. Durante todas as experiências que eu contei pra vocês. E também da última viagem que eu e Marquinhos fizemos, né. A gente foi ver o pôr do sol no lugar que todo mundo via o pôr do sol. E aí eu percebi, né. Eu vi uma cena, assim, de um senhorzinho de cadeira de rodas. E atrás, uma pessoa adulta, assim. Que é essa foto aqui. Não dá pra... Na hora que eu tirei essa foto, o adulto, né. Ele não... Ele foi pro lado. Mas ele tava atrás, assim, da cadeira de rodas. Então, eles vendo o pôr do sol, virado pro pôr do sol. E, né. O adulto ali, né. Sem o senhorzinho, bem debilitado. Ele começa a chorar. Se emocionar. Na hora, eu pensei. Cara, ele deve tá perdendo o pai dele. Ele é um senhorzinho velhinho. Sem ter... Sabe, parece que não... Sabe quando você entende que a pessoa realmente não tem muito tempo? E ele se emocionando ali, né. Eu entendi que era o pai, né. Não sei se é por causa que eu vivi com o meu pai, mas... Na minha cabeça, ele era o pai e o filho. E ele se emocionando. E na hora, eu entendi o que Deus queria falar. Porque juntei todas as experiências e mais isso. Tipo... Talvez ele não tenha mais oportunidade de ver o pôr do sol com o pai dele. Talvez aquele pôr do sol foi o último. A gente nunca sabe, gente, o dia de amanhã. E eu, de novo, é tão clichê. Mas... Quem de nós vive de fato dessa forma? Como se não tivesse o amanhã. Né? Como se a gente tivesse que fazer o máximo, o nosso melhor, todos os dias. Aproveitar a nossa família o melhor. E uma outra coisa que eu percebo, né. Que nós, enquanto igreja, nós criamos um relacionamento muito forte com as pessoas da igreja. Né? Nós criamos um relacionamento muito forte porque as pessoas nos ajudam em oração. Nós podemos ser vulneráveis. Nós entendemos aquilo que é do Espírito, porque nós somos do Espírito. Nós criamos um relacionamento tão forte que muitas das vezes a nossa família fica em segundo plano. Não a nossa família, só pai, mãe. Não é só isso. Mas o nosso tio, a nossa tia, a nossa avó, a nossa família em geral. A gente cria um relacionamento tão forte. Então, tem evento, eu vou. Tem culto, eu vou. E tem que vir mesmo, tá. Mas, e o aniversário da sua avó, você não foi? E o almoço da sua tia, que faz uma lasanha maravilhosa. Você não foi? Sabe, a gente valoriza tanto os nossos irmãos e continuemos assim. Mas, muitas vezes, nós não priorizamos a nossa família. Muitas das vezes, a gente não fala de Jesus pra nossa família. A gente fala pro nosso amigo da faculdade. A gente fala pra pessoa da escola. A gente fala pra alguém que tá na rua ali. E a nossa família? E seu tio, seu primo? Essa palavra, gente, é toda pra mim. Literalmente, tudo que eu tô falando aqui é pra mim. E Deus quis que eu compartilhasse. Mas essa palavra é pra mim. Então, nós somos tão, né, apegados com as pessoas da igreja. E muitas vezes, nós não valorizamos. Nós não honramos. Porque foram criados memoriais. Durante toda a nossa vida. Com os nossos tios. Com os almoços de família. Com os aniversários. Memoriais. Que foram construídos ao nosso lado, né? O lado da nossa família. Que devem ser valorizados. Que devem ser lembrados. Que devem ser... É... Digno, né? De ser lembrado, como eu disse. E isso, gente... Isso eu vivi, né? Isso daqui que eu tô falando. Eu sou da igreja... Dessa igreja, né? Eu já era crente. Mas eu sou dessa igreja desde os 12 anos. Hoje eu tenho 27 anos. Tudo que tinha nessa igreja, eu tava aqui. Deixava, ó... Os eventos de família, né? De lado. Quantos aniversários eu faltei? Quantos almoços eu não fui? Quantos dados comemorativos eu não estava presente? E... E dava pra eu fazer os dois. Por que que eu não fiz? Porque eu não valorizei. Porque eu não amei. Porque eu não honrei aquelas pessoas da minha família. E, né? Com tudo isso que aconteceu, né? Na minha vida. Principalmente em relação a minha tia. Eu comecei a ver a minha família com outros olhos. Eu comecei a ver a minha outra tia. Tipo, gente, eu amo a minha tia mesmo. Sabe aquele almoço de família que ela me deu um presente? Ou que ela lembrou de mim com doce? Sabe? Coisas tão banais. Mas quando a gente traz a memória. São tão importantes durante toda a nossa vida. E eu queria ler na Eclesiastes 3, versículo 1 a 8. Que fala assim. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Versículo também muito clássico. Tudo existe um tempo. Hoje nós estamos vivendo aqui na igreja. Então vamos aproveitar em comunidade. Quando vocês estiverem em família, valorize, honre a sua família. Não deixe gente de viver momentos com a família de vocês. Não deixe de honrar a família de vocês. Eu estou falando isso para mim. Eu preciso fazer isso mais e mais. Todo mundo. A gente precisa não somente valorizar os nossos amigos. Mas as pessoas que estão ao nosso redor como um todo. Amá-los de verdade com o amor de Jesus. Nós somos cristãos. E às vezes a nossa família não enxerga isso. O nosso amigo da faculdade enxerga. O nosso amigo de trabalho enxerga. E a nossa família? Será que enxerga? Tem uma música da Marcela Thais que fala assim. Olha, esta vida vai passar rápido. Não brigue tanto com as pessoas. Não reclame por coisas bobas. Não perca o sono pelas contas. Não deixe de beijar seus pais. E não fique guardando as taças. A casa não precisa estar impecável. Deixe mais por perto os cachorros. Repita as suas roupas prediletas. Não critique tanto o seu corpo. Deixe-me contar um segredo. Não foi para esta vida que somos feitos. Não podemos nos completar aqui. Pois dentro de nós há uma alma puçando sem fim. Lembre-se do porquê começou. Lembre-se do porquê se casou. Porquê não falar com Deus agora? Se perdoar, liberta. Porquê demoras? Porquê não ligar? Porquê não abraçar? Que tal jogar essas desculpas fora? Espera-se muito o Natal e a sexta-feira. O tempo sobrar, ganhar mais dinheiro. Um novo amor chegar quando for perfeito. Nunca tivemos tanto. E nunca fomos tão insatisfeitos. Deixe-me contar um segredo. Não foi para esta vida que fomos feitos. Não podemos nos completar aqui. Pois dentro de nós há uma alma puçando sem fim. Essa vida vai passar rápido. Essa vida vai passar rápido. Vocês também já perderam várias outras pessoas. Vocês já tiveram experiências dolorosas na vida. Vocês perderam oportunidades. Vocês perderam tempo com a família. Gente, e a gente não deve só se lamentar no sentido de entrar num sentimento de tanta dor que você não tem esperança. Não é isso que eu quero falar. É no sentido de, olha, eu não fiz ali, mas agora eu posso fazer. Eu não dei o tempo que meus pais mereciam. Eu não dei o tempo que meus tios mereciam. Meus avós, minha família, meus amigos. Mas hoje eu posso fazer isso. Hoje eu posso construir memoriais ao lado dos meus amigos. Hoje eu posso construir memoriais ao lado da minha família. Que vão ser lembrados um dia. E vão ser lidos, vistos por outras pessoas. Para terminar, eu vou ler Salmos 39, versículo 4. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deixe aos meus dias o cumprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. O homem não passa de um sopro, né? A vida, ela é como um sopro. A gente é muito frágil, muito pequeno. Diante da grandeza de Deus, daquilo que Deus tem. Das experiências que Deus tem para nós. E, né, eu tinha separado os outros versículos, mas eu não vou ler. Mas eu queria deixar essa mensagem, sabe? Que, como eu disse, é uma reflexão. Algo muito pessoal que o Senhor tratou e está tratando comigo. Não é algo que eu estou... Oba! Né? Pessoa que valoriza super todo mundo. Né? Honra todo mundo. Não é isso. Mas é algo que o Senhor tem tratado comigo desde essa parte do memorial até o tempo. Aquilo que a gente realmente tem construído diante do Senhor e ao lado da nossa família e dos nossos amigos. Em comunidade cristã e em comunidade não cristão. E eu queria terminar, né? Com uma oração. Queria que vocês se levantassem. Queria que vocês se lembrassem. Daquilo que você já viveu com a sua família, daquilo que você viveu com seus amigos. Né? Das memórias que foram construídas com você, por você. E que a gente entenda a vida mesmo como um sopro. Não viver desesperado, né? Porque eu passei por esse momento, né? Quando aconteceu a doença do meu pai. Eu vivia desesperada achando que eu ia perder meu pai a qualquer momento. Não é isso que o Senhor quer de nós. Mas entender que eu não sei o dia de amanhã. Então eu preciso estar aqui hoje. Eu preciso aproveitar os momentos hoje. O presente é um presente. E a gente tem que viver isso de forma real na nossa vida. Amém? Deus, eu quero te entregar essa palavra, Jesus. Obrigada, Senhor, por cada um aqui. Obrigada, Senhor, por essa mensagem. Deus, que o Senhor falou ao meu coração. Eu quero mesmo, Senhor, que o Senhor, Deus, cumpra a sua vontade na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, Deus, que nós venhamos entender, Deus, o sentido da vida, a nossa missão. Os memoriais que nós devemos construir diante do Senhor. As experiências que nós vivemos com o Senhor. Traga a nossa memória, Deus, tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Mesmo aquilo que nós não conhecemos ainda, traz a nossa memória para nós conhecermos de fato. Senhor, em nome de Jesus, gere em nós um amor, Deus, pela nossa família. A ponto de honrá-los, valorizá-los, Deus. Em nome de Jesus, que nós não venhamos, Deus, deixar em segundo plano, Deus, aquilo que é de extrema importância para o Senhor. Senhor, desenvolve em nós um coração como o do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o nosso coração esteja voltado ao Senhor. Em nome de Jesus, crie em nós esse coração, Deus, puro, reto, diante do Senhor. Deus, eu te entrego cada um aqui. Espírito Santo, faz conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, que o Senhor venha frutificar essa mensagem em nosso coração, durante a semana, durante a nossa vida. E que nós nunca venhamos esquecer, Pai. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém.